MÚSICA Fala galera, vereza, aqui é o Foguinho, esse é esse daqui mais um vídeo para o canal E dessa vez estamos aqui novamente no Drive Jobs Online Simulator Para vir para o ofício novamente e vamos botar a mão na massa para modificar o Volkswagen Bob Eu não fiz nenhum vídeo modificando caminhão, então vou iniciar pelo Bob que foi um caminhão muito pedido E depois vai ser o 10x20 e o Ata, o 10x20 está aqui, o originalzão Eu vou ter que fazer uma grana também porque eu vou gastar em média de 20 mil acho para modificar cada caminhão Então sempre eu gosto de modificar, eu gosto de botar sempre o aerofólio, acho que fica bonito o aerofólio no Bob Acho que fica bem legal, então eu vou comprar ele aqui, vou aplicar E também essa parte aqui da frente do vídeo, acho que fica bem bonito para o Bob E a parte de baixo aqui do para-choque tem poucos modelos né O 10x20 tem mais opção, então eu vou deixar como é que está mesmo, não vou colocar nada E vamos vir para o escavamento, o escavamento eu vou botar aquele diretaço até lá no final do caminhão Que é muito bonito e vamos modificar as rodas também dele Eu gosto de botar uma speed line aqui, tem alguns modelos aqui Eu acho que essa speed line aqui é muito bonita Vamos clicar em usar e vamos botar aqui no último Essa aqui eu acho, essa aqui qual parafuso vamos colocar na roda Esse aqui eu acho que é um pouquinho menor Tem aqui umas bolivianas que é gigantassas esse parafuso Então deixa nos comentários galera, qual caminhão vai ser o próximo Mercedes-1620 ou Atron para me modificar aqui em vídeo Vou botar essa 26 aqui ou 27 27, deixa eu ver qual Essa aqui está legal, vamos botar essa aqui que está legal Vamos clicar em usar e também vou botar agora uma esquina Vamos personalizar ele aqui com o balzão preto Tem outras cores, a gente pode usar aqui outros modelos que eu não estava utilizando tanto né Esse aqui, esse azul acho que é bonito Tem um laranjão aqui A gente vai deixar esse aqui, esse laranja aqui que está bem legal Vamos colocar também um lameiro diferente para o vídeo de hoje Vamos botar qual, rápido verdura, mentes, mirabolante Deixa eu ver se tem algum laranja Vamos botar esse gratidão aqui e usar também E vamos botar qual da roda de trás Tem alguns modelos né Que a gente pode estar colocando, vou deixar esse aqui comprar Vamos mudar o meio dela aqui, tem vários modelos Eu gosto desse aqui em blackzão Só que tem um outro, esse aqui ó Esse aqui é muito bonito, vamos botar para usar E vamos mudar aqui também o tanque de combustível Vamos botar qual modelo, esse aqui galera Que está cromadão E está beleza A pintura está feita A pintura na verdade não está feita Falta só a pintura Mas a pressão meio por cima está feita Fiz bem rápido para não enrolar aqui E já estamos com 12 mil Então vamos botar a traseira aonde galera Aqui ó Aqui a traseira está legal Assim eu acho que está bacana Está bem alto o caminhão Vamos vir aqui na pintura do nosso caminhão E vamos botar qual cor galera Tem que botar o laranja Porque o laranja se eu não me engano Para mim colocar eu tenho que vir aqui ó Deixa eu ver Esse laranja sim ó Esse laranja está bonitazo Então está pintado o caminhão O balzinho está pronto E está aí Está pronto o nosso Volkswagen Bob Bem arqueado Vou depois aumentar o arqueamento dele Mas só falta aqui ó Vou botar essa aqui Qual que é digital Qual é o modelo Acho que é essa aqui hein Essa aqui galera Vamos botar essa aqui Que eu acho que é legal Bonitona E está aí galera Todo modificado Bonitão E em breve vai vir mais opções Para a gente modificar nosso caminhão Ele está um pouco arqueado Não está muito E bora pegar a estrada Para a gente pagar Essa personagem que a gente fez Vamos conectar aqui Um servidor Que tem uma rapaziada jogando Vou pegar esse aqui do Gustavo Tem 5 de 8 E tem muito servidor com o nome Foguinho Nem parece Parece que eu estou tipo 24 horas no jogo jogando Então dá uma olhada Como é que ficou nosso Bob Deixa eu botar aqui ó Deixa eu liberar Olha essa câmera azul aqui galera Olha como está bonito nosso caminhão galera Ficou muito bonitão As rodas aqui ó Dá uma olhada Eu poderia ter mudado o cubo dela né Depois eu vou mudar o cubo Esse aqui é o primeiro vídeo De modificação do Bob Esse Bob vai passar bastante Na oficina aí Modificando Porém a gente tem que trabalhar agora Tem que fazer alguma viagem E vamos estar carregando aqui ó Olha o Neto aí O Neto está de boa Com escada E dá uma olhada na fila aqui do pessoal Para pegar carga Tem uma filinha O Johnny aqui O Savinho Eu acho que eu vou buscar frete em outro lugar Hein galera Eu acho que eu vou buscar frete em outro lugar Porque aqui Está demorando demais Bora galera Deixa eu buzinar aqui Bora, bora, bora Bora rapaziada Mano está aqui parado Ele está com o 1620 também Bem modificado né Mas o meu ficou muito bonito hein Arqueamos ele Deixamos bem bonitaço mesmo Eu fiz bem rápido essa pressão Porque todo mundo Está enjoado Eu fiz então Alguns vídeos eu vou fazer um pouquinho mais longo O Atron não modifiquei em vídeo O Bob eu já modifiquei Então Dessa vez está laranja aqui Deixa eu ver se alguém vai sair da empresa E eu vou estar pegando alguma viagem galera Lá para Palmas tá O Palmas O Aracaju Vamos estar vendo O Aracaju também é legal Mas vamos lá para Salvador Deixa eu ver se tem para estrada de ir descer aqui galera Eu queria Tem uma estrada de ir descer Uma carga que paga muito bem galera Aí galera Achei aqui ó Estrada para ir descer Peguei essa carga Vamos estar carregando aqui Saiu um maninho de van Que eu achei que ele ia bater Porém ele desviou O cara foi certíssimo E vamos esperar aqui do lado O Johnny carregar seu caminhão Ele está aí com os 1620 Todo blackzão Bonitaço galera E olha o lameiro animado Deixa eu ver como é que fica o pisca aqui galera Dá uma olhada Essa aqui é a cenoura que eu queria Ela tem uma animação muito legal Meio que um LED aí ó Bonitona Olha o alerta Aí buzinou para nós Valeu Johnny Salve visão aí para o pessoal Que está participando E as vezes pode ser Eu tenho vários foguinhos aqui no jogo Eu vejo aí direto O pessoal me marcando no Instagram Mas eu estava dormindo E estava jogando comigo né Eu estou 24 horas no jogo É muito legal Valeu pessoal que usa O nome aqui no game Que é bem interessante E acabou sendo Vê se o GTS1 tinha Eu usava uma vez Um nick de tomate galera Eu botava o nick meu tomate E muita gente estava com o nome Tomate no jogo Sério mesmo Para quem não recorda lá Na época do GTS1 Tinha um multiplayer Eu sempre não usava foguinho Todo mundo sabia Foguinho não usa foguinho lá Então eu botava tomate Daí no outro dia A gente tinha um monte de gente Usando o nick tomate Era engraçado E bora sair galera Vou tirar aqui o freio de mão E com o dinheiro Que eu vou estar fazendo Nessa viagem 2 mil Assisto o vídeo Ganho 4 mil Dobro A gente vai ter dinheiro aí Para modificar o Bob Para botar cubo E tudo mais né Então eu vou estar saindo Aqui da empresa Meu jogo está rodando Mais fluido agora Está bem melhor A D&M Games atualizou Ele recentemente E está mais otimizada Aqui para mim Eu não conseguia estar rodando Tão bem quando saiu o jogo Ainda tem alguns bugs Alguns lags Mas está tranquilo Está melhor que estava Então show Dá para estar produzindo Isso para vocês assistirem E olha a lombada galera Nossa tem que passar devagarzinho aqui Não está todo arqueado Eu vou fazer um vídeo todo arqueado Pode dar algum problema Lá na PRF Pode ser E vamos ver galera Eu acho que eu não vou até a PRF Eu tenho que ver aqui no mapa Eu vou até Ali na frente galera Ali na frente mesmo né Está ali marcando o minimapa Onde é que eu vou Não sei muito bem Qual que é essa empresa Que a gente vai estar descarregando Porém É aqui do lado É bem próximo mesmo O destino nosso Então bora nessa Saindo aqui de IRC Aqui tem essa parte Do trevo de IRC Que é muito bonito Uma coisa que eu acho Que o Hermes poderia estudar É a gente selecionar Onde é que a gente pode iniciar o jogo Por exemplo Quero iniciar em Palmas Vou lá iniciar em Palmas Quero iniciar em Goiânia Vou lá iniciar em Goiânia Eu acho que seria legal Evitaria muito bug Logo quando você sai em IRC Porque você cria um servidor E já lota ali com 12 pessoas Esse aqui que eu entrei No máximo 8 Então eu já escolhi ele Para não ter muita gente travando ali Porque alguns caminhões voam O pessoal me mandou print no Instagram E lembram Siga o Instagram Foguinho Games O pessoal bana bastante coisa lá E mandou E quando estava iniciando o jogo O caminhão rodou Piav E cai em cima da empresa Bem engraçado ali Estava acontecendo E olha que cena bonita galera Limite de veículos 110 e 80 Não é que na frente a entrega né galera Não A entrega Eu queria ver se pudesse dar um zoom aqui Eu não consigo dar um zoom Eu queria dar um zoom ali Mas eu não estou conseguindo Eu não sei muito bem Onde é que fica essa entrega Bora nessa galera Será que é naquela agropecuária A cooperativa na verdade Pecuária não A cooperativa Uma agrooperativa Vamos estar indo aqui Essa empresa parece que ela não está ativada ainda Em breve vai ser uma atualização Que vai vir novas empresas Aqui para essa região E bora somar a agulha aqui ó Passando aqui por esse material de construção Que vende aqui né Areia Brita Tem esses materiais que eles fazem aqui Sobre encomenda né Usou de concreto E dá uma olhada na paisagem aqui galera Não tem ninguém no comboio né O pessoal está em outros lugares do mapa Depois eu vou dar uma olhadinha Eu vi muita gente descendo Para Salvador e Aracaju Aracaju é muito bonito E em breve eu estou fazendo uma viagem aí Numa estrada perigosa Que tem lá numa madeireira Tem bastante frete Paga muito bem para lá E também eu quero pegar algum frete Sente lá Só que eu vou reunir o pessoal ali no Discord Para a gente gravar junto E conversar aqui no jogo Que vai ser bem interessante mesmo Eu estou adiantando alguns vídeos Mas estou saindo dois vídeos por dia No canal Até domingo tranquilão Então fique ligadíssimo tá E quando sair alguma atualização nova Do Drivejobs Alguma informação que eu tiver De veículo novo Eu vou trazer para vocês também Tá galera Porém o jogo está bem otimizado Ao meu ver Já estava bem otimizado Do que lançou tá Já está melhor Eles vão estar melhorando Cada vez mais Para deixar o jogo jogável Por mais pessoas Mais pessoas Conseguir jogar o jogo Evitar travamento Bugs E vamos dar uma passadinha Aqui no posto né galera Não preste atenção A gente tem que abastecer Então é quase 3 mil Que a gente vai pagar aqui Eu acho que é 3 mil E o frete aqui no posto Olha galera Vamos entregar no posto Aí sim galera Frete aqui Já vou ganhar uma grana legal Depois eu abasteço Já vou ganhar grana no frete aí Que legal galera Essa viagem para o posto aqui Vale muito a pena 2 mil Do ladíssimo E eu posso andar um pouquinho Mais para frente E pegar algum frete Porém Não vale tanta pena Porque eu não consigo sair daqui Com frete Vou ter que andar mais longe Então não tem como você pegar frete Aqui no posto Então é por isso que Paga até que bem né Você acaba andando Sem nenhuma carga Sem ganhar nada Mas você pode pegar Alguma viagem Lá na grupo pecuária Voltar para ir descer Mas você quer fazer Uma graninha rápido Vamos estar chegando aqui Eu vou ensinar um truque Que eu já mostrei para vocês Não sei se vocês sabem Mas dá para ganhar dobrado aqui Algum pessoal já está ligado Vamos chegar aqui em cima Parou E está aqui Guarda o descarregamento Está descarregando a nossa carga Estão esperando aqui certinho Como é que está as coisas aqui no posto Tem sempre o Cleito O Valdir aqui Conversando com a galera Tem os olhos ali O paleira E olha só que legal Aqui do ladinho né A gente está descarregando Alguns mantimentos no comércio E aqui ó Gostaria de assistir o vídeo Para ganhar em dobro Vou dizer sim Já volto galera E é isso aí galera Assisti uma propaganda ali Fim do serviço A renda que a gente iria ter Se assistir o vídeo Seria 2.079 Que é muito bom XP legal Porém a gente dobrou tudo isso Então foi 415 de XP E 4159 de grana A gente quase não gastou nada E muitas vezes vê Que eu estou no level 0 ali em cima Mas é porque eu fico salvando E carregando meu jogo Porque eu tenho o SEV Games salvo Com 60 mil Mas eu vou parar de fazer isso E conseguir uma grana de verdade Aqui ó No jogo jogando realmente Vamos parar aqui ó Vamos abastecer nosso caminhão Está bonitão Laranja Acho que eu vou manter laranja Por algum tempo Acho que o que eu vou mudar É o cubo ali Deixar um blackzão Para combinar com a roda de trás E também vou estar arqueando ele mais No próximo vídeo Mas esse vídeo vai ficando por aqui Vamos abastecer ele aqui Vamos gastar uma grana Porém ganhou muito bem 4 mil para vir aqui É só voltar lá para ele Pegar mais algum frete Mas é um pouquinho desvantajoso Você não tem como pegar frete Saindo daqui É um pouquinho ruim Mas não tem problema galera Esse vídeo vai ficando por aqui Modificando aqui nosso Bob Um caminhão que está super lindo Aqui no jogo Um caminhão que eu gostei demais E ficou muito qualificado mesmo Ficou bonito demais esse caminhão Olha só galera Está bonitaço Já botei um pouquinho aqui Dá para dar uma rodagem Olha só como ficou bonito Esse caminhão galera Ficou muito bonito mesmo Dá uma olhada Laranja aqui Esse skin de baú Tem o tanque ali Olha só a sinalera aqui galera O pisca ligado O alerta também ligado Está bem bonito mesmo Como é que ficou A percepção do nosso caminhão Galera em breve Está saindo outras atualizações De novidades para a oficina Do Drive Jobs E também de caminhão novo Se você curtiu esse vídeo Já sabe Deixe aqui seu gostei E se inscreva no canal Para você não perder A continuação desse vídeo E também de outros vídeos Aqui do Drive Jobs Online Simulator E tchau